Ele e Ela é uma solução para atender as necessidades pessoais do casal. São oito portas longas, o primeiro no mercado, com 2,35 de altura, 2,73 de largura e 52 de profundidade. Ideal para quem busca o melhor aproveitamento do espaço que possui no seu quarto. Puxadores em alumínio citrino, proporcionam mais charme e beleza. As vistas do frontal e dos rodapés são em molduras de MDF, proporcionando design moderno ao móvel. E agora um mais importante, com as quatro divisões internas desenhadas sob medida para atender as necessidades dele e dela. No lado dele, três gavetas, três prateleiras, dois amplos maleiros para acomodar os pertences com organização. Cabideiro e calceiro em metal, para pendurar as roupas com qualidade e muito espaço. Tem também local apropriado para guardar sapatos, além de porta-cintos e gravatas, para organizar esses objetos com maior visibilidade dentro do guarda-roupa. E para os pertences de valor, um cofre embutido. No lado dela, três gavetas, dois amplos maleiros, duas prateleiras, cabideiro, calceiro, espaço para roupas longas e para os sapatos. E também um porta-objetos para acomodar pequenas peças, como bijuterias, joias e o que mais você quiser. Com diversas cores exclusivas e modernas, desenvolvidas a partir de tendências e com alta tecnologia, variando entre o madeirado escuro areso, o madeirado claro califórnia e portas em tom areia avelã. Padrões de cores exclusivos Santos Andirá. Permitindo combinar as cores das portas no estilo do casal. Ah, este maravilhoso ele e ela é o melhor guarda-roupas para o casal. Este imóvel você encontra nas melhores lojas do Brasil.